Bom dia meus caros Somos todos preparados para uma batalha Que já está travada E cabe a nós Vencê-la que é viver conforme os tratados de ser Ou não um bom homem Seríamos bons que estivessem prontos para tudo Isto é Para sermos melhor pessoas Este é o verdadeiro sentido bom das coisas Quando alguém sobe numa montanha Geralmente lá em cima no alto Uma das coisas que mais lhe interessa é olhar E de lá ver de cima E ver a beleza Que se estende em todos os cantos Olha para baixo Afim de observar o resplendor da natureza Que o envolve, que o cerca Ninguém poderia Gostaria em hipótese de ver um lamaçal de fogo Ou cratera de mortos Eu duvido muito disso Que a pessoa queira isso Não é verdade? Olha para baixo E o que mais necessita É ver aquela beleza O que está à sua frente Mas transmite um ar de grande coisa Eu duvido que essa fosse uma necessidade valorosa Em ver o errado de lá de cima Em ver mortos Em ver catástrofe Quando olhamos na maturidade E percebemos de quanto nós erramos Almejamos então subir Não numa que transmita um senso Em todos do ridículo Ou uma missão Mas aquela que quando nos olha as pessoas Percebe nossa capacidade De ser pessoas que estamos fazendo o bem O melhor para a sociedade Na verdade Poderíamos pensar Eu perdi toda parte da minha vida Insistindo numa coisa Que não tem valor nenhum Porque me fiz tornar-me um idiota Quem sabe um inescrupuloso Ou um imbecil Não é o fato de estarmos ganhando dinheiro Ou até mesmo tendo oferta E demanda para progredirmos Progredirmos Mas sabemos Que mesmo tendo como base Levantarmos Não estamos fazendo a coisa certa Porque estamos envolvendo outros Num campo Sem nenhuma vantagem Sem nenhum progresso Cito Da própria pessoa Não basta crescermos livremente Campo ali aberto E vamos Para frente Porém sabemos E que esse crescimento Não causará Danos Nem nós Nem aos outros Temos a liberdade Para fazermos O que bem quisermos Da nossa vida E isso é Importante Entretanto Não temos liberdade De influenciar outros Com nossa liberdade Não é porque eu gosto de machixe Que outros Conforme minha liberdade Possa gostar O machixe frito Ou refogado Parece muito bom Ao meu paladar Ao meu gosto Todavia existem pessoas Que odiariam Seu sabor E achariam Muito ruim Por sinal A questão é o seguinte Mesmo a pessoa odiando Ela Pode gostar Daquilo Que não parece ser bom Para ela Percebeu? A liberdade Pode trazer Consequências graves Quando não Utilizamos-la Perfeitamente Existe uma regra Pré-estabelecida Para estarmos bem Na vida Não é uma regra Somente imposta Pela filosofia Contudo Aquela imposta Pela vida Que nos conduz A verdade O que fazer Quando somos Ignorantes E sempre achamos Que nossa liberdade É que é importante A dos outros Não Caros amigos O negócio está Em acharmos Que nossa liberdade É que importa É quando vale Esta liberdade Imposta Em nossos valores Que já queremos Veja o que diz a Bíblia Abra sua Bíblia No livro de Tiago 1 No verso 25 O Evangelho É a lei perfeita Que dá liberdade Às pessoas Se alguém examina bem Essa liberdade Essa lei Não esquece Mas a põe em prática Deus vai abençoar Tudo O que essa pessoa Fizer Percebeu? Veja só Se quando crianças Temos a liberdade De sairmos por aí Fazendo o que queremos Obviamente Que quando nos tornarmos Grandes Tornar grandes Maduros Teríamos vários problemas Porque nossa liberdade Nos trouxe Para um caminho Que talvez Nos levasse Para ser um ladrão Um assassino Quem sabe Até mesmo Um criminoso Embora não descartamos A possibilidade Que ele também Poderia ser um médico Um advogado Quem sabe até Um grande engenheiro Fidedigno Contudo O resultado De uma liberdade Como qualquer Coisa Sem regra Seria óbvio Pensar Que resultaria Em desgraça Por isso Por isso que devemos Ter regras Morais Amigos Com intuito De nos guiar Para uma fonte Perfeita Ora Ninguém Que se adentre No mar Quer ir num caminho Que não tenha fim O comandante Quer sempre Seguir sua bússola Seu radar Afim De chegar Numa rota Traçada Para chegar Seu destino Traçado Embora possamos Não entender agora Pois nos fazemos De muitos jovens Alguns Né? Às vezes Se pudéssemos Olhar Num espelho E ver O mundo futurístico Poderíamos Decepcionar Com o que poderíamos ver Quem sabe Uma coisa Muito Frustrante Cuidar agora Da nossa liberdade É de tamanha Relevância E importância Porque no futuro Poderíamos não tê-la Ora Se uma liberdade É demais Logicamente Que quando todos Tomassem Conta dessa mesma Resultaria Impor aos outros Que façam a mesma É como se fosse Um dogma Uma doutrina imposta O que eu quero dizer Com isso Você impõe Uma liberdade Hoje Para que se faça Aquilo que está É Inserido por você Amanhã Aquela liberdade Que muitos já É Conseguiram ser Supostamente Uma liberdade Boa Vai exigir Que outros Que outros As Tenham Percebeu? Os valores Aqui já não são os mesmos Portanto Seriam aqueles Que uma sociedade Libertina Conhece Ser importante Entendeu? Vivemos numa sociedade Que dá atenção Para o valor De que está inserida Para o que está Imposta Ninguém pode negar Que tudo muda E que tudo Transforma-se Mas a comunidade Hoje Pode ser Uma que não esteja Seguindo uma regra Verdadeiramente Honesta Ou pura Pode parecer De valores Pode parecer Que são valores Dignos Mas No futuro Seria de respeito Aos idosos Aos negros Aos brancos As crianças Adolescentes E quem sabe Até os governantes Isso depende Muito Do que a sociedade Quer para hoje Para um futuro próximo Entendeu? Muitos querem Estar com suas liberdades A flor da pele Com o intuito De se sentir bem Entretanto Não basta achar Que estamos certos Temos que ver Realmente Se o que temos Não é algo Que Para a frente Cause danos Inreparáveis Viver em liberdade Não é o fato De possuirmos Tudo o que vemos E engolirmos Como doce Que é boa língua E o céu da boca O doce Pode estar Envenenado Com bactérias Com bactérias Uma vez Que passado Em tempo Passado tempos Deixamos ao Bel prazer Mesmo estando Dentro das geladeiras A geladeira Possuir O pior Que são Os vermes O misterioso O mundo futurístico Pode causar em nós Em nós Um doce Um doce Amargo Divirta-se bem Aproveita Do que a vida Tem de melhor No sentido De caminhos Onde as regras São de fácil Compreensão Serem necessárias Ao bem-estar Cultive sua inteligência Cultive o amor Cultive o prazer Mas cultive o essencial Que as regras Permitem Que sejam O melhor Para nós Não aquelas Que achamos Que sejam boas Para nós Mas aquela Que não fere Os valores morais Já introduzidos Uma sociedade Boa Receba instruções Adequadas Por pessoas Que realmente Querem te fazer Uma pessoa melhor No campo Não da libertinagem Ou Uma ousadia Pevertida Entretanto Aquela que Quando sua maturidade Possa perceber Não sinto vazio Dentro de mim E hoje Sou um velho Que posso caminhar Tranquilo Pela estrada Da vida Pelos caminhos Pelos becos E avenidas Sim, meus caros Valores também Vocês também Se tornarão Velhos E já pensou Se seu mundo Futuro Se seu mundo No futuro Não pode Sair de casa Porque os valores Mudaram E os velhos Não terão mais vez E se as crianças Adolescentes Quiserem Abusar de vocês Uma vez Que tudo se pode Ou Não é liberdade Pois é Seria bom Hoje Pensar no futuro Um futuro Pode ser um lugar Muito distante Para nós Mas não pode ser Um futuro Que nos prejudique Pense nisso Um detalhe Muito importante Hoje No mundo contemporâneo Já se luta Numa batalha Travada Pelo emprego Estaríamos nós Pensando No futuro O que pode Para frente Acontecer Conosco Até mais Tchau 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 Tchau